Oi gente! Então, vocês viram que o cenário hoje é diferente, né? Porque hoje eu estou aqui, gente, num espaço super bacana, localizado em Porto Alegre. Você já escutou falar na Qualita Sul? Sim, gente! A Qualita é uma distribuidora de mármores e granitos e fica localizada aqui em Porto Alegre. E eu vim mostrar pra vocês o universo das rochas naturais. E eu vou aqui, gente, com um consultor de rochas que entende tudo do assunto. O Rodrigo. Na verdade, são os Rodrigos, né? Porque tem mais um Rodrigo aqui na Qualita Sul, tá, gente? Só que ele é muito tímido e não gosta de aparecer, tá? E trabalha no marketing, tá, gente? Olha só, Rodrigo, surgiu muitas dúvidas, né? O pessoal que nos assiste tem muitas dúvidas aí em relação ao material e o uso apropriado de cada material pro seu ambiente. Então, as pessoas ainda têm aquela ideia de que só granito é resistente. Só granito que pode ser usado em cozinha, só granito que pode ser usado no banheiro, na escada. Vamos descomplicar isso? Vamos, vamos tirar essa ideia, né? Vamos tirar essa ideia arcaica de que só granito é bom. Hoje nós temos aí uma infinidade de rochas que são muito mais resistentes que o granito. Vamos começar falando dessa lindeza aqui, né? Vamos. O que que é, gente, essa lindeza aqui? Alba Pietra. Olha o nome, gente. Que chique, né? Tô me sentindo, né? Fala um pouquinho do Alba Pietra e do Marmo de Dolomítico, gente. Que é uma super novidade aí que a Qualita Sul tá trazendo. A Alba Pietra, como você já disse, ela é um Marmo de Dolomítico. É a nossa última pedreira que nós abrimos, é um Marmo de Dolomítico Paraná, extraído na bacia do Paraná. E, como você disse, existe o mito de que o granito é a rocha mais resistente, inclusive especificada muito para a cozinha, como se fosse a única opção. Mas hoje nós temos uma vasta gama que, entre elas, nós temos os Marmo de Dolomítico. Esse aqui é um outro exemplo, é um Marmo de Dolomítico Donatello, que é da mesma família do Alba Pietra. Esses daqui são muito mais resistentes que tu tava me falando, né? Que, nossa, supera o Marmo de, né? O Marmo que a gente já conhece, né? Esse aqui é muito mais resistente que é o Dolomítico, né? E o Marmo de Dolomítico é uma tendência que vem pra ficar, né? Então, vamos mostrar aqui algumas opções, ó. A gente só vai mostrar aqui algumas opções, tá? De sugestões aqui de pedra. Olha que coisa linda, gente. Aqui a Palitá tem um showroom maravilhoso. Olha só que legal. Nossa, gente, aqui a gente tá mostrando só uma palinha, tá? Gente, convido todo mundo a conhecer a Palitá, que fica aqui na... Sertório 5950. E aí vocês vão ser muito bem recebidos por todos os consultores aqui. Vão tomar um cafezinho e vão se deliciar com as rochas naturais. E aí vocês vão ser muito acompanhada. Bem, agora nós vamos lá. Então, vamos lá.